Põe os meus olhos em você Se você está A banda dos meus olhos é você Avião no ar Dia pra esses olhos sem te ver É como o chão no mar Liga o rádio, a filha, a TV Só pra vocês cuidar A nova música que eu fiz agora Lá fora a rua vazia, chora Os meus olhos brindam ao te ver Somos fãs do bar Os meus olhos brindam pra poder Melhor te enxergar Luz nos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca na minha Que a nova música eu fiz agora Lá fora a lua vazia, glória Eu te amo Eu te peço bem Diga que você me quer Porque eu te quero também